Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Everton, eu tô gravando esse vídeo daqui para falar mais uma vez sobre o curso Descomplica Upgrading, tá? É um curso aí que tá revolucionando o mercado digital, tá fazendo as diversas pessoas a trabalharem como afiliado e venderem de forma automática através da internet, tá? Mesmo vou pra você que é iniciando, mesmo pra você que já trabalha como afiliado, tá tendo a oportunidade e tá fazendo esse treinamento e aumentar as suas vendas aí como afiliado. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou estar mostrando aqui pra vocês, é o meu resultado e outra plataforma que eu comecei a trabalhar aqui é a Bright, tá? Além da Monetize, Hotmart e Eduiz, que eu trabalho, comecei a trabalhar agora com a Bright. Eu escolhi um produto lá pra aplicar as estratégias que eu aprendi dentro do Descomplica Upgrading, vou mostrar pra vocês os meus resultados, beleza? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou mostrar tudo pra vocês. Bom galera, pra você que não sabe o método Descomplica Upgrading é um curso, tá? Relacionado aí a marca digital, ou seja, pra pessoas que querem empreender através da internet, querem trabalhar como afiliado e para pessoas também que querem vender seu tipo de produto na internet. O método Descomplica Upgrading vai ensinar você do básico ao avançado, até a trabalhar como afiliado, como se cadastrar nas plataformas, como escolher o melhor produto pra estar vendendo como afiliado. Você vai aprender a ser gestor de tráfego, você vai aprender a trabalhar com tráfego orgânico e tráfego pago. Você vai aprender técnicas de abordagem pra estar fazendo suas vendas aí no Instagram, no WhatsApp. E o melhor de tudo é que você vai aprender tudo isso do zero. E existe também uma outra estratégia, tá? Que é uma estratégia a parte da estratégia de afiliados, que é a prática de dropshipping, tá? Dentro do curso você vai aprender também técnicas de dropshipping, que é você fazer importação de produtos e vender aqui com a loja virtual, é como esse é uma coisa. E o curso vai ensinar isso pra você também, tá? Se você ainda não viu o meu vídeo que eu falo tudo sobre o Descomplica Upgrading, vai estar mostrando aqui no card pra vocês assistirem lá. Lá eu explico mais detalhado sobre o que é o curso, certo? Mas nesse vídeo daqui eu vou mostrar os meus resultados que eu tive com o Descomplica Upgrading, tá? Tem uma estratégia dentro do curso que eu aprendi, que eu gostei muito, que foi relacionada a Instagram. Então eu fiz um Instagram novo, fiz um Instagram de conteúdo pra divulgar um tipo de produto que eu me afinei lá na Brake, que é outra plataforma de afiliado, tá? Vou mostrar aqui pra vocês depois. Nessa plataforma, eu me afiliar o produto, fiz as estratégias, o meu teu Instagram, consegui seguidores reais, tá? Seguidores que eram interessados naquele tipo de produto e à medida que eu fui publicando conteúdo, publicando conteúdo, as pessoas e me chamando Instagram relacionadas aí, querendo conhecer, né, o produto e também pra tirar algum tipo de dúvida e ajudava a pessoa e no final acabava aqui vendendo, tá? E outra coisa também é que me relacionava muito com eles, eu estava sempre ali no Instagram, tava publicando algum conteúdo, tava fazendo stories, sem aparecer, tá? Não aparecia nesse Instagram, então eu fazia ali uma publicação nos stories, eles respondiam, falavam sobre o curso e aí eles ficavam interessados, eu ia no direct, falava com eles, pediu WhatsApp, tudo mais, e eu acabava aqui realizando uma venda desse produto. Então, eu vou pra tela do meu computador agora, eu vou mostrar pra vocês a Brake, tá? E vou mostrar também as comissões que eu fiz, né, as vendas que eu fiz em duas semanas, eu acho, usando as estratégias do descomplicar pro jeito, tá? Então bora pra tela do meu computador. Uma gente já tá aqui na tela do meu computador, eu vou mostrar aqui pra vocês a Brake, tá? Essa aqui é a Brake, vou deixar o link aqui na descrição pra vocês estarem se cadastrando na plataforma, caso vocês queiram trabalhar com ela também. Fiz aqui o meu login, tá? Uma coisa muito interessante aqui da Brake é que ela é bem intuitiva, tá? Tem tudo aqui, tudo dividido pra vocês já fazer as suas pesquisas, beleza? E a primeira parte que vem é quando você faz o login, já é a parte de relatório, tá? Exatamente onde eu quero estar, tá? Então eu vou aqui, ó, desbloquear a visãozinha das comissões. Então eu vou aqui, ó, já tô aqui no filtro, né, de vendas, como vocês podem ver, se você não sabe onde é, é só você vir aqui em relatórios, vendas, tá? Eu vou fazer aqui o filtro, tá? Cliquei aqui pra atualizar. Temos aqui. Vou selecionar primeiro as vendas que foram pelos status, né, de pagamento aprovado. E vou usar aqui pra somente o mês de fevereiro de 2021, tá? Então vai ser do dia 1 até o dia 21 de fevereiro. Vou dar um ok, vou dar aqui um buscar, tá? E você pode ver, tá? Eu vou estar escolhendo aqui as informações dos compradores, tá? Porque eu tenho acesso pra estar fazendo recuperação de boleto. Vou mostrar aqui pra você. Vai estar bloqueando aí pra vocês, mas dá pra ver aqui as comissões, tá? Eu fiz aqui um total de R$277,41 em apenas duas semanas, se não me engano, utilizando a estratégia, tá? É um valor baixo? Pode ser que seja. Mas pra alguém que tá começando usando essa estratégia, já é um valor aqui que pode ajudar muito no seu orçamento aí mensal, tá? Isso aqui é um valor de 4 vendas. Como vocês podem ver aqui, ó, vou contar de vendas. Foram 4 vendas, certo? E as comissões, as 4 comissões, já que eu recebi, foi aí de R$277,41, tá? Juntando as 4 comissões, deu esse valor. Então o valor que pra mim deu muito resultado. E eu vou estar continuando aplicando essa estratégia com o produto que eu escolhi, porque vai aumentar muito, tá? Inclusive eu vou mostrar outra coisa aqui pra vocês. Eu vou ter aqui do status de pagamento aprovado. Vou selecionar aqui o status de aguardando pagamento. Pra vocês verem, ó, o mesmo período de tempo, tá? Eu vou dar um buscar. Como vocês podem ver, ó, tem aqui vários boletos ainda pra serem aprovados, tá? Tem 13 boletos aqui pra serem aprovados ainda. Se esses boletos aqui forem convertidos, eu vou ganhar aqui um total de comissão de R$929,00, cara. Fora aqueles R$277,00 que eu já ganhei. Então, podemos dizer que em duas semanas, se esses boletos forem confirmados, eu vou ter feito aí R$1.000,00 em comissões. E cara, isso é muito dinheiro, isso é muito dinheiro mesmo, utilizando estratégia que poucas pessoas sabem, tá? Que é o que é explicado dentro do Descomplica Primeiro, que pode ajudar muito a vender como afiliado de forma automatizada. Então é isso, galera. Se você quiser conhecer o curso Método Descomplica Primeiro, eu vou deixar o link oficial aqui na descrição desse vídeo, tá? Cuidado com os picareitas que existem aí na internet, que fazem cursos piratas pra tarem duplicando aí os cursos, pensando que vão vender de forma mais barata. Então, se você receber links da OLX, Mercado Livre, de grupos no Facebook, grupos do WhatsApp, dizendo que o Método Descomplica Primeiro, você vai estar caindo num golpe, tá? E se você cair nesse golpe, você não vai ganhar nada, mano. Você vai perder todos os acessos ao suporte, vai perder ação e só o bônus. Também não vai ter como pedir reembolso do curso, porque você vai ter comprado através de outra plataforma. O Método Descomplica Primeiro é vendido apenas e exclusivamente na plataforma Hotmart, tá? E a plataforma mais conhecida e mais segura de fazer compras de forma digital aqui do Brasil. Então, o link oficial do curso tá aqui na descrição, vou deixar também no comentário fixado desse vídeo. E pra te ajudar ainda mais, eu vou deixar também o link pessoal do meu WhatsApp pra caso você tenha alguma dúvida e queira comprar aí o Método Descomplica Primeiro, eu posso estar te ajudando a fazer essa compra de forma mais segura e posso ter algumas dúvidas também pra você, caso você tenha, beleza? Então é isso, o link tá na descrição desse comentário fixado, vai lá, clica e conhece o curso que vai te ajudar a vender muito como afiliado, fechou? Então é isso, vou ficando por aqui até o próximo vídeo e fui! Tchau!